É verdade, essa notícia é uma notícia inclusive muito assustadora, eu diria, porque foi uma notícia que chegou do mais absoluto nada, a gente não estava esperando, o ator José Dumont, ele foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil, para quem não lembra dele, ele trabalhou na novela recente, Nos Tempos do Imperador, novela da faixa das 18 horas da TV Globo, inclusive ele estava até confirmado gravando ali a novela Todas as Flores, a novela para o Globoplay que a Globo está fazendo, então assim, de acordo com o UOL, juntamente com informações da Delegacia da Criança e do Adolescente, ele foi alvo de buscas e inquérito por produzir imagem de sexo envolvendo crianças, então assim, o ator tem 72 anos e foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na tarde de hoje, dia 15 de setembro, então esse escândalo aí que ninguém estava esperando, acontece com o ator global, estava escalado então para uma produção para o Globoplay, uma novela chamada Todas as Flores, a gente não sabe exatamente se já havia iniciado as gravações, mas o nome dele estava confirmado nessa novela, então aconteceu que a polícia encontrou pornografia infantil nos equipamentos do ator em uma diligência na casa dele, ou seja, existiu um inquérito, e houve essa questão aí da busca e apreensão, na residência dele ele foi preso no flagrante, levado para a Delegacia Especializada, onde vai ficar à disposição da Justiça. É, o José Dumont, na verdade, ficou conhecido com várias obras, um excelente ator, na verdade, que a gente tem na dramaturgia brasileira, ele participou também de Velho Chico, se eu não me engano, América, participou de uma novela na Record, Caminhos do Coração, Ribeirão do Tempo, então chega essa informação aí que ele foi preso em flagrante, e se eu não me engano, esse é um crime inafiançável, se eu não estiver enganado, a gente vai apurar essa informação, mas é claro, o armazenamento, compartilhamento, enfim, desse tipo de conteúdo, ele é um crime, e, assim, obviamente a polícia vai continuar as investigações, mas ele foi preso em flagrante, ou seja, ele tinha esse conteúdo armazenado, então, tá aí esse absurdo, ninguém nunca ia esperar isso de um ator como o José Dumont, mas se fez, tem que pagar mesmo, aqui ó, um a quatro anos de reclusão e multa, tá, é um caso apenas pra esse tipo de crime. Ah, eu tava na dúvida se a novela Todas as Flores já estava sendo gravada, mas provavelmente ela já foi finalizada, porque consta aqui que essa novela vai ser exibida pelo Globoplay a partir do dia 17 de outubro, então, assim, em um mês essa novela já vai estar no ar, né, não sabemos se a Globo vai manter a novela do ar, se o personagem dele era importante, né, eu não tenho essa informação se o personagem dele era tão importante a ponto de tirar a novela do ar, mas, assim, eu acredito que vai existir uma questão de edição aí, pra que a imagem da novela não fique ligada a esse escândalo que aconteceu agora, né. Realmente, eu acredito que haja, né, um trabalho da Rede Globo pra que isso não venha a interferir na novela, que não seja aquela novela com aquele ator acusado de, enfim, o crime, o crime você aí de casa já sabe o que é, armazenamento de conteúdo explícito envolvendo menores de idade, a gente tem que falar aqui com termos um pouco menos específicos por conta dos algoritmos do YouTube, mas você já entendeu o que aconteceu, tem esse crime bárbaro que, infelizmente, é até complicado a gente falar, a gente que tem sobrinho, tem, né, criança pequena na família, porque é um absurdo, mas é aquilo que eu falei em outros programas sobre outros assuntos, se fez tem que pagar, se fez tem que pagar e ponto. Aí, então, essa notícia do José Dumont, que já foi preso em flagrante, inclusive a gente tem aqui na tela uma foto que foi divulgada pela Polícia Civil do ato, né, do momento em que ele foi enquadrado lá já na delegacia. Nós não temos aí informações se ele tem o acompanhamento de um advogado, como que foi essa apreensão, se ele estava no local ou, porventura, aconteceu fora da residência dele, isso a gente não sabe, logo menos nós voltamos para atualizar, né. É, a gente ainda não tem essas informações, não saíram muitos detalhes, a notícia saiu agora há pouco, ainda está em atualização, inclusive, lá no splash do UOL, então, provavelmente, em breve, a gente vai ter mais detalhes sobre isso, inclusive, a defesa dele não se manifestou até o momento, certo? Então, tendo alguma novidade, a gente atualiza aqui também. É importante a gente ficar também de olho no... Tá, eu acabo de receber a informação... Que ele estaria sendo acusado também por estupro, estupro de vulnerável. É a informação que chega aqui pra gente agora, que além dessa investigação, ou melhor, ele está sendo investigado, no caso, pelo ato de pedofilia e também pelo crime de estupro de vulnerável, tá? Essa informação acaba de chegar aqui pra gente, nós não temos mais atualizações. Nós temos uma... Nós temos uma foto, parece, do momento em que ele foi enquadrado pela polícia, uma imagem ali que está circulando nas redes sociais, desse momento onde o ator José Adumon é conduzido pela polícia, é conduzido, na verdade, para o carro da polícia. É uma imagem que foi divulgada agora há pouco, nesse instante, na verdade, pela Record TV. É uma imagem, só corrigindo o que eu acabei de dizer, é uma imagem divulgada e foi capturada através de uma câmera de segurança. E isso foi divulgada através de uma câmera de segurança e essas imagens foram pedidas aí com exclusividade pela Record TV, tá bom? O mandado foi cumprido na tarde dessa quinta-feira e ainda durante a polícia, essa operação, agora confirmando aquilo, que foi realmente na residência do ator, dentro da residência dele, nos dispositivos dele, foram encontrados imagens e vídeos explícitos envolvendo menores de idade. Essa informação, lembrando aqui que ela acaba de chegar, então o José Adumon foi levado à delegacia, está preso e se encontra à disposição da justiça. Ele, a respeito dessa acusação de estupro que eu acabei de mencionar, ele que tem 72 anos, ele está sendo justamente investigado por ter mantido ali, supostamente, relações com um fã de 12 anos, no qual ele teria oferecido uma ajuda financeira em troca desse envolvimento sexual. E a partir desse envolvimento, enfim, teriam acontecido trocas ali de carícias com esse menor de idade. A gente completa também essas informações trazendo dados divulgados pelo Notícias da TV do Daniel Castro. Então, a qualquer momento, a gente volta aqui para falar sobre esse caso, a qualquer nova atualização, a gente traz os detalhes aqui para vocês. Só lembrando que isso acabou de acontecer, isso foi divulgado coisa de 15 minutos antes da gente entrar ao vivo, então as informações ainda estão sendo apuradas, a gente está apurando essas informações, entrando em contato com pessoas próximas para trazer todos os detalhes aqui para vocês. Essa foto, inclusive, que está na tela agora, ela diz muita coisa, né? Ele sendo conduzido ali direto para a viatura da polícia, recebendo aí o enquadro pela posse de conteúdo explícito envolvendo menores de idade e também pelo crime de estupro. Bom, é piora, né? A gente recebe uma informação e ela vai piorando com o passar das atualizações. A gente espera que se realmente, como foi preso em flagrante, não tem nem como falar, não tem muito o que falar, né? A gente espera que se fez, que realmente, que pague, que seja preso, que continue na cadeia, que a gente sabe que muitas vezes acontece da pessoa ser presa, depois ser solta ou porque pagou uma fiança, né? Ou porque acharam uma brecha na lei ou alguma coisa assim, né? Então, a gente torce para que a justiça seja feita nesse caso e em tantos outros casos por aí, né? É verdade, acho que independente de todos os ônus que a gente tem na nossa justiça, nós ainda temos que acreditar nela e acreditar que ela vai fazer o papel dela porque sem a justiça, o que seria da gente, né?